E alunos do Sérgio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Inglaterra Portuguesa e Redação. E a nossa aula de hoje será para os alunos do sétimo ano, da disciplina que nós iremos estudar, é Redação. O assunto estudado será a carta. Então, corre lá e pegue o seu livro didático. Nós iremos estudar da página 77 e nós iremos até a página 79, ok? Então, como eu falei para vocês, nós iremos estudar o gênero carta pessoal. Nós iremos ler uma carta e responder algumas questões sobre. Então, vamos iniciar falando que carta ou correspondência está entre os mais aplicados na comunicação do cotidiano. A principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, que é o remetente, quem está escrevendo, e um receptor, que é aquele que está o quê? Recebendo a carta. Então, vamos adiante. Características da carta pessoal. Quando enviadas pelo correio físico em papel, esse tipo de carta exibe no topo a data em que foi escrita, saudação inicial e o selo da empresa, a data do despacho. Essa forma de envio, porém, é pouco utilizada atualmente. Olha o que ele está dizendo para vocês, gente. Que a carta, ela tem uma característica. Ele está falando para vocês aqui sobre como é o envelope que você envia. Que vai ter que ter a data, o selo da empresa, o despacho, o envio. Então, mas e dentro? Como funciona? Quero lembrá-los, que nós até chegamos a comentar com vocês na aula passada, que tem que ter uma data. Vai ter que ter o quê, gente? O vocativo, que é com quem você está falando. Que é o Pedro, o fulano, o Maria, vírgula. E depois você vai ter o corpo do texto, que é o texto que você vai escrever, o motivo que você está escrevendo. E no final você vai colocar o quê? A sua assinatura. A gente vai encontrar, a gente vai ler uma carta. Então, é isso que você vai encontrar. Então, falou para a gente também aqui, nesse conceito, que nós temos o remetente, que é aquele que está recebendo, não é isso? Escrevendo. E o destinatário, que é aquele para quem você está enviando. Então, o remetente escreve e o destinatário recebe. É o destino, para onde está indo. Certo, gente? Então, você vai pegar, abrir o seu livro. E nós iremos ler uma carta da Ana para o Pedro. Então, antes de ler essa carta, no livro de vocês, na página 177, mostra que Ana gosta de ler, de ir ao cinema e de estar em beira-mar. Pedro gosta de futebol, de escrever poemas e ama montanhas. Então, a Ana e o Pedro passam um tempo trocando correspondência. Eles não se conhecem. Não sei como eles vieram saber o endereço um do outro e começar as correspondências. Mas foi assim que aconteceu. Então, vamos iniciar. Ana e Pedro. Pedro, antes de te dizer que acho o seu nome bonito, quero te contar que quebrei o braço, acredita? Dia da chuva. Aliás, noite. Escada escorregando, sapato de sola lisa. Pronto. Não precisou mais nada. Quando vi, já estava no último degrau, tudo doendo. Na hora, o pior foi sua carta, que também não saía da minha bolsa, se espalhando pela grama molhada. E a chuva chovendo, como dizia Drummond. Depois, o pior foi o braço quebrado, doído, engessado, parado, sem poder escrever, nem para o amigo desconhecido. Falei com o médico que precisava escrever uma carta. Ele me olhou com cara de médico e disse para eu escrever com a mão esquerda. Eu disse que não era uma pessoa tão habilidosa assim. Ele tornou a me olhar com a mesma cara e disse para eu ditar a carta para alguém. Eu até ficava parecendo gente importante com a secretária e tudo. Aí eu fiquei calada. Vi que ele não sacava nada de carta, ainda mais para amigo desconhecido, como o nome bonito feito Pedro. Quando sua carta voou pela grama, tive medo que seu sonho voasse também e se perdesse. Gritei para meu irmão, ele chegou assustado, perguntando se eu tinha me machucado, se precisava chamar meu pai. Aí eu disse que queria que ele ajudasse aquelas páginas espalhadas, juntasse aquelas páginas espalhadas. Só isso. Eu quis saber. Ele quis saber de quem? Saber carta de quem? Igual a sua irmã, de um amigo, falei. Um amigo, hein? Ele falou, aquele bobão, pensa que nós dois somos namorados. Achei meu sonho legal demais. Seu sonho legal demais. Li aquele trecho da sua carta para a Sônia, para a garota da minha turma. Ela ficou arrepiada. Disse que queria ter um namorado assim. Você ainda se lembra da cor do biquíni? Se for azul, então foi comigo mesmo que você sonhou. Só tenho um, porque prefiro o maior, inteiro. Faz mais meu gênero. Se eu sonhasse com você, ia ser ótimo. Sabe por quê? Porque eu ficava te conhecendo, sabendo se você é do jeito que eu imagino. Adiante. Não te imagino baixinho. Pode ficar tranquilo. Só perguntei se você era por causa do comentário da Malu na praia. E acho que quem está certo é sua mãe, nessa história de medir homem com régua. Te imagino um cara bem brasileiro. Um pouco de tudo misturado. Alto, baixo, gordo, magro, moreno, claro, alegre, triste, louco, manso, afinado, desafinado, tudo junto. Outra coisa. Você disse que me mata se eu for de mentira. Perdeu seu tempo? Não, cara. Sou de verdade. Não tenho culpa se você não viu meu rosto, nem meu corpo no sonho. Só se viu o biquinho. Era azul, não era? Pois quem estava dentro dele era eu. Garanto que você se lembra mais de coisas e não quer falar. Também a gente não se conhece, não é? Chato e falando de pernas, braços e outras coisas. Logo na primeira carta. Como diz minha mãe, ou a minha avó, há tempo pra tudo. Vamos com calma que é melhor e mais sensato. E além disso, não posso me esquecer que você é mineiro. Mineiro é desconfiado e põe até a mão no queijo pra pensar, imagina. Vou te contar um segredo. Nunca fui a um jogo de futebol. Sei que os times são diferentes por causa da cor da camisa. Mesmo assim, às vezes elas coincidem, não é? Já deu pra ver na TV que alguns são preto, branco, Vasco e Corinthians, Arche ou Botafogo, sei lá. Ah, você não quer me ensinar? Na pergunta. Se você for treinado nesse seu time atlético, né? Quer saber, ainda te vejo na TV. Aí, além da cor da camisa, preciso saber seu número. Ah, número 9, você falou na carta. Olha, apresentei uma coisa, me chateando. Levei dois meses pra te responder. Pensei. Até que ia chegar algum cartão seu, me cobrando. Ou que você ia telefonar, depois me lembrei que você não tem meu número. Nem sei se é hora de dar, acho que sou meio mineira também, devagar. Então, existe o mesmo tempo pra tudo, como diz minha mãe ou minha avó. Eu não queria demorar tanto tempo. No princípio foi descuido. Não descaso. Que é outra coisa. Depois, foi o gesso do meu braço. Ah, se você morasse aqui em São Paulo, eu ia assinar seu nome no meu gesso no braço. Fiquei sentindo falta. Quase colei um pedaço da carta com sua assinatura. Já pensou? Que legal. Papel cor de rosa. Como é que você adivinhou que eu gosto de cor de rosa? Colado no gesso branco. Todo mundo ia querer saber quem era Pedro. Eu ia ficar rindo por dentro, misteriosa. Te guardando comigo, conhecido e desconhecido. Te escondendo, escondendo seus sonhos de montanhas e de gols. Como se você fosse meu, mais conhecido que desconhecido. Te beijo no queijo. Tira a mão, tá? Ana T. Sampa. 13 de 4 de 1989. Então, o texto da Viviane de Assis, Viana. E aí nós temos uma carta da Ana, que está escrevendo para o Pedro. Mas ele também já escreveu para ela. Mas nós conseguimos notar que é uma carta que eles acabaram de se conhecer. Tanto que ela fala que é desconhecida. Ela fala, ah, é estranho ficar falando de pernas, de braços. Na primeira carta. Então, é o início ainda. Eles não se conhecem muito. Eles começaram agora essa troca de correspondência. Certo? Então, resumindo. Ela fala sobre o tombo. Depois ela fala sobre como ela acha que ele é. Sobre ele também falar que queria saber como ela é. Então, sobre o desconhecido ainda. Então, o resumo da carta é o tombo. Ela falar como ela acha que ele é. E essa despedida que elas fazem. Que eles não se conhecem como são fisicamente. Então, vamos para a primeira pergunta. Com base na carta escrita por Ana, é possível concluir que a troca de cartas entre ela e Pedro estava se iniciando? Ou que se correspondia há muito tempo? Localize uma passagem do texto que confirme sua resposta. Copie no caderno. Então, o que você vai dizer, gente? Que a troca ainda estava no início. Tanto que ela fala. Você tem que tirar um trecho lá do texto. Chato já ir falando de pernas, braços e outras coisas logo na primeira carta. Então, é no início. E você pode tirar essa parte lá do texto que ela fala isso. Chato você ir falando de pernas e braços. Isso está logo lá no início, na primeira coluna, gente. Certo? Então, vamos para a segunda. Quais são os principais assuntos da carta de Ana? Então, você vai dizer. Acabamos de falar. Que é o tombo que ela levou. O que mais, gente? O tombo. O fato dela não saber de futebol e pedir para ele ensinar. O fato dela ficar imaginando como ele é. Alto, baixo, gordo, magro. Lembra? Então, é o tombo. Ela saber como ele é. E o futebol. Pronto. Segunda questão. Bora para a terceira. Em determinados pontos da carta, Ana dá pistas ao leitor de que ela e Pedro não se conhecem pessoalmente. Identifica essa pista e registra no caderno. Então, você vai tirar outro trechinho que mostra que eles não se conhecem. Então, você pode colocar aqui no início da carta. Ana declara que não poderia escrever nem para um amigo desconhecido. E reclama que poderia escrever para seu amigo desconhecido. No décimo segundo e décimo terceiro parágrafo. Você pode achar isso. E revela que como o Pedro é em sua imaginação. Então, se ela começa a dizer. Ah, eu acho que você é branco ou moreno. Não sei o que. Então, porque ela não conhece. Então, você pode tirar qualquer um desses trechos. E escrever aí, certo? O fato de não conhecer Ana pessoalmente. Desperta em Pedro algum sentimento. Qual é? Então, gente. Ele está perguntando. Ele fica como? O que mostrou que Pedro sente em relação a ele não conhecer a Ana? Mostra o que? Porque ele é desconfiado. O sentimento que ele sente é desconfiança. Tanto que ela fala assim. Que ele diz. Olha, se você não for real, eu te mato. Por quê? Porque ele é desconfiado. Então, aí na B é a desconfiança. Ok? Onde Pedro e Ana vivem? Então, Ana vive em São Paulo. E Pedro vive em Minas Gerais. Ok? Quinta. Como toda menina de sua idade, Ana tem muitos sonhos em sua opinião. Que sonhos Ana expressa de forma velada na sua carta? Então, você pode dizer que o sonho que ela está mostrando aí na carta é o sonho de conhecer Pedro. Ok, gente? Vamos para a outra questão. Que é a última. Então, vamos. O trecho a seguir foram extraídos de correspondências particulares, reais ou fictícias. Identifique o assunto de cada um deles e registre no caderno. Olha esse barulho, gente. É coruja que passa aqui na janela. Aí as pessoas falam que rasga a mortalha. Vocês já viram falar? Mas não. É só coruja. E o tempo todo elas ficam cantando aqui na janela. Então, se for para mostrar a morte, eu já deveria estar morta há muito tempo. Porque todo dia elas passam aqui cantando. Todo dia. Aí ela passa. Às vezes passam os filhotinhos atrás, assim, também cantando. Eles são muito bonitinhos. Tá. Vamos voltar para as questões. Sexta. Então, você vai ter que encontrar em cada um desses trechos o assunto. Que nem a gente acabou de encontrar no da Ana. Ela fala sobre o tombo. Fala sobre não saber futebol. E fala sobre querer conhecer o Pedro. Então, a mesma coisa você vai fazer aqui no oitavo. Você vai ler cada um desses três trechos. E vai encontrar sobre o que cada um deles está falando. O central. A ideia central. Então, vamos lá. Querido pai. Recentemente, eu me pergunto. Por que afirmo que tenho medo de ti? Como de hábito, fui incapaz de pensar numa resposta à tua questão. Então, sobre o que está falando aí, gente? Sobre alguém que não sabe explicar porque tem medo do pai. Então, você vai ler tudo e conseguir tentar resumir tudinho numa pequena linha, gente. Agora é avião passando. Ótimo. Segunda. Oi, Guilherme. É alguém convidando o Guilherme para passar as férias na casa dela. Uma moça pedindo para o Guilherme passar as férias na casa dela. E dizendo que é porque lá não é frio. Porque no Rio de Janeiro já é mais quentinho. E em Pelotas é muito frio. Ok? Última. Manuel. Eu escrevo essa carta da cama onde me botei por causa de uma ferida no joelho. Que não saira mais. Estou doente. A doença que cansa a gente deixa irritado um horror. Então, é alguém escrevendo para o Manuel. Dizendo que está doente com uma ferida no joelho. Ok? Alguém que escreveu para o Manuel. Dizendo que está doente com uma ferida no joelho. Então, a gente estudou cartas. Vimos qual é a função da carta que você escreve para contar alguma coisa. Sabemos que quem escreve é o remetente. Quem recebe é o destinatário. Sabemos que as cartas têm que ter data. Um vocativo, que é com quem você fala. O corpo da carta, que é o assunto. E a assinatura. Ok, gente? Resolvemos algumas questões. E também vimos um pouco sobre resumo. Não foi? Porque aí na sexta questão você teve que fazer um resuminho. De cada um dos trechos aí de cartas. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido a aula de redação. Que vocês vão ter que escrever uma carta também. A gente vai passar isso para vocês. Ok, meus queridos? Então, se cuidem. Fiquem com Deus. E até mais. Beijo. Tchau.